Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje o vlog vai ser sobre o meu último dia aqui no Brasil, que amanhã eu estou embarcando para o Japão. Então, agora eu estou indo no Detran pegar o prontuário que eles pedem lá para poder tirar a carteira no Japão. Então, estou indo lá tirar, depois eu mostro para vocês também aqui o documento. Estou saindo de casa. Gente, eu já vim aqui no Detran. Eu pedi por histórico de prontuário, tá? O nome histórico de prontuário Certidão. No começo eles não sabiam muito o que era isso, mas daí eu falei com o menino do guichê. E lembrando, gente, né? Eu acho que por causa da pandemia é bom agendar o horário certinho já para tirar. Aí vem um boleto, tá, gente? De R$66,00, que é o custo desse prontuário. E eu vou pagar agora, né? Aceita Banco do Brasil, Santander, Cicobi e Cicred. Aí eu vou pagar, diz que em 20 minutinhos eu posso entrar no site deles, aqui tem o número e tem a senha, para tirar o prontuário. Vou ver se tem como salvar em PDF, né? Porque daí eu posso, não preciso imprimir para levar para lá. Eu deixo o salvo aqui no celular ou no meio e meio. E lá mesmo, né? Quando eu for dar a entrada na CNH, eu posso imprimir lá mesmo, né? Para não levar papel, gente. Agora, gente, eu tenho que ir no shopping. Eu tenho que trocar uns ienes aqui no Shopping San José. Minha mãe me deu uns ienes antigos, lá da época que a gente morava lá. Daí eu vou fazer a troca lá agora. Então, vamos lá. Ai, gente, estou muito feliz. Já chorei um monte esses dias aí, né? Porque eu sei que vou sentir bastante falta aí da minha família. Mas hoje eu estou mais tranquila. Amanhã eu só quero ver. Que vai ser amanhã cedo, né? Meu voo. E, gente, eu vou fazer o PCR hoje também lá aqui no aeroporto de São José dos Pinhais, né? De Curitiba. Aí, vou contando para vocês também. Então, me acompanha aí no dia. Oi, gente. Estou aqui, ó. Para fazer o PCR. Já preenchi. Vai sair de uma a três horas o resultado, né? Deles vão fazer o lado em japonês também. Estou aqui esperando para fazer. Antes disso, eu fui no shopping. Que eu precisava trocar uma cueca do Dani. E também trocar uns ienes que eu tinha lá. Então, estamos aí. Estou na correria. Agora é meio-dia. Estamos aqui. Olha o Dani. Foi estacionar o carro, amor? Sim, está estacionado. Está estacionado. Agora estou esperando aqui para fazer. Então, gente, fiz já o exame PCR. Estou tentando fazer check-in aqui já. Mas não estou conseguindo. Fui ali nos aparelhinhos ali. O computadorzinho também não deu. Tentamos pelo site, não deu. Tentamos pelo aplicativo, não deu. E não tem nenhum atendente. E não tem nenhum atendente. E a gente vai almoçar, eu acho, e depois a gente volta. Está difícil, viu, gente? Tentei pelo aplicativo da Air France. Também não deu porque diz que a primeiro voo é operado pela Gol. E a gente tinha que fazer no site, mas também não está dando. Nem com o CPF, nem com a reserva. Olha, vou te contar, viu? Começou os perrengues. Começou os perrengues, né, amor? Achamos ali, a gente foi na Gol. E a mulher falou que só pode fazer no dia porque é voo internacional. Então, a gente vai ter que fazer amanhã mesmo. Três horas antes do voo vai dar que horas? Oito horas. Oito e pouco. Oito e pouco. Deu oito e pouco, a gente vai conseguir fazer o check-in. Ficou, né? Está escuro, gente. Está bem escuro. Agora a gente vai almoçar. Hoje à noite eu vou fazer um carê lá em casa, né? De despedida para os meus pais. A gente vai no mercado agora e vamos almoçar. Daí mais tarde eu vou voltar aqui para pegar o teste. Oi, gente. Já almocei na casa da minha sogra agora. Estou aqui no mercado comprando as coisas para o carê. E já saímos o resultado do negativo, tá? Do Covid. E agora eu vou lá no aeroporto buscar. Estou aqui comprando as coisinhas, as carninhas. Aí daqui a pouco eles estão cortando para mim o minhão suíno, né? E agora daqui a pouco eu vou lá então pegar e ver o laudo certinho, né? Que tem que ser em japonês. E eu mostro aqui para vocês. Oi, gente. Eu sumi, né? É porque eu vou... Deixa eu só fechar aqui. Que eu peguei já os certificados em... Aqui, ó. Não certificado... É certificado de teste de Covid. Só para mostrar aqui para vocês. Já tomei um banho. Eu estou cozinhando lá o carê, né? Para a minha família. Aí está tudo aqui, ó. Está em japonês e em inglês, né? Que eles pediram. Então é isso. Aqui no meu quarto, ó. Ainda está uma bagunça. Que hoje à noite eu vou colocar o restante das coisas nas malas. E amanhã, gente, amanhã cedo. Nove horas eu tenho que estar no aeroporto. Para embarcar, gente. Ai, que eu estou assim ansiosa. Está me dando frio na barriga. Sabe aquele friozinho na barriga? Ai, 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 ai. Está chegando agora mesmo. Daqui algumas horinhas estarei embarcando para o Japão. E amanhã também, gente, eu vou gravando tudo para vocês, né? E conforme, né, eu vou conseguindo lançar aqui para vocês os vídeos, eu vou lançando. Então, e eu estou aqui fazendo o carê. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, como eu falei, né? Estou fazendo o jantar aqui em casa. Estou fazendo aqui o carê. Olha, os toncatos. Os toncatos que a gente vai fritar. A Lê, ó, veio me ver para se despedir de mim. A gente vai fazer o jantar aqui em casa. Não, você não vai deixar cair, né? Eu gostei do dedo na tela. O que é? Amor, mostra aí o pratinho. Prontinho, a gente vai começar a servir a família. Olha que bonito. Aqui temos carê, gohan, toncato com molinho de toncato. E aí, está gostoso? Está muito bom. Último carê da Marvel, por enquanto. Ano que vem você vai lá ou é? Vocês vão lá? Com a medida da ponte. Ó. Sim. Ó o prato. Felícia. Gente, então o vlog de hoje é isso. Amanhã estou aqui de novo. Se eu conseguir, né? Ir nas conexões dos aeroportos aí. Fazer mais vídeo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aqui. Não deixem, né, de dar o joinha, comentar e também se inscrever aqui no canal. Um beijo. Vai, bebê. Aê! Mandiu, o que aconteceu, Mandiu? Ó, Mandiu. Ó. A bomba, a bomba. Ó. Que gostoso. Vai, bebê. Me serve aqui. Diferente que é. Nossa. É a bomba. É a bomba assim também. É do bom, então. É do bom? É docinho? É mais ou menos. Mais ou menos. Obrigada. É a bomba. É a bomba. É a bomba. É a bomba. Vai! Isso aí é. No construção.